Olá pessoal, nós vamos apresentar aqui o funcionamento do nosso receptor duplo para a sinaleira de acordo com o decreto lei 16.809 do município de São Paulo. Esse receptor possui dois relês com contato seco, onde você vai ligar o primeiro relê na central e o segundo relê a sinaleira. Nós temos três tempos distintos para o desligamento total da sinaleira após o fechamento do portão. Para a instalação desse receptor no automatizador já existente, você deverá apagar todos os controles remotos utilizados nesse automatizador e gravá-los neste receptor. Para gravar os controles remotos é muito simples, basta pressionar a chave PROG, o LED assente, você confirma com o botão que queira gravar, confirma a programação. Vamos realizar agora o teste. Pressiona-se o botão do controle gravado, a sinaleira inicia o seu funcionamento e após 15 segundos a nossa lâmpada irá acender e apagar, simulando a abertura do seu automatizador. Pronto! O nosso portão está iniciando a abertura. Agora nós vamos pressionar novamente o botão do controle remoto para simular o fechamento do nosso portão. Após isto, a nossa sinaleira terá um tempo para desligar de acordo com o tempo programado pelos jumpers A, B e C. Para mais informações, acesse o nosso site www.ipec.init.br